Olá, mamãe! Tudo bem? Olha só, esse é um vídeo curto, explicativo, para saber se você tem diástase ou não, ok? Então, só relembrando, tem a diástase supra-umbilical, umbilical, infra-umbilical e também a total, ok? Então, primeiro eu vou pedir para você deitar, tem que ser ou no chão, em cima de um carpete, um tapete para ser mais confortável, não pode ser em cima da cama ou do sofá, ok? Então, vamos deitar, lembre-se, deite sempre de ladinho, ok? Então, como que nós vamos fazer? Você vai fazer uma concha com a mão, certo? E essa concha, com os dedos, você vai passar em cima da linha alba, a linha alba, ela está no centro do reto abdominal, né? Então, nós vamos preparar essa conchinha, vou pedir para você elevar, como se estivesse fazendo um abdominal convencional, ok? E só de você levantar, já vai criar uma pressão intra-abdominal. Então, você vai colocar os dedos na linha e você vai pressionando, ok? Provavelmente, você vai sentir um buraco, você pressiona em cima até embaixo, ok? Onde você sentir o buraco, você vai colocar com os dois dedos na horizontal, por exemplo, eu senti um buraco, vai, no umbigo, seria a diástase umbilical. Então, eu vou colocar dois dedos, três dedos, para você saber a distância, ok? E aí, você vai saber qual é a localização e a distância dessa diástase. Pode ser de um dedo, pode ser de cinco, seis... Se, caso você tiver uma gordura, eu vou pedir para você fazer uma força mesmo, para você tentar sentir a parte mais rígida, que é onde está o reto abdominal. Você tem que atravessar a camada de gordura e localizar esse buraco, ok? Então, repetindo, conchinha com os dedos, sobe, eleva, faz, entre a linha alba, para você sentir. Sentiu o buraco em algum lugar? Com os dedos na horizontal, você vai medir o espaçamento. E também, dá uma forçadinha para você ver a profundidade dessa diástase, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Combinado? Um grande beijo!